Você é, em seu ser, pura consciência. E isso jamais deixará de ser assim. O que você precisa é assumir isso. É por isso que nós temos, há milênios, diversos trabalhos acontecendo dentro da história humana, dentro dessa proposta. A gente vê nas histórias de Buda, você percebe em tudo aquilo pelo qual ele passou, dentro da sua jornada, dentro da sua caminhada, em direção ao despertar. Então, para Buda, essa questão da doença, da velhice e da morte, essa questão do sofrimento precisava ser investigada. Sim, desse sofrimento psicológico, desse estado interno de miséria que o ser humano vive, precisava ser investigado. Então, é um exemplo da história de todos aqueles que, como você, também, todos eles passaram por todo esse processo que você está passando, que é o processo da busca. ao encontrar o meu guru, na realidade, ao ser encontrado por ele, aquele jovem, o Alberto, lá com 24 anos ainda na época, percebeu que estava se deparando com o fim dessa busca. Então, o mestre, a presença de um ser realizado, quando essa presença vem até você, ela diz, olha, acabou a sua busca. Ela não diz com palavras. Ela faz o seu coração sentir a verdade de que você está diante do fim da busca, diante da presença de um ser realizado. E, diante dessa presença, aquilo que está em fungente é essa consciência. Mas, nesse momento, fica claro que toda essa confusão psicológica, interna, todo esse sofrimento, tudo aquilo que aparece dentro de você como um vazio existencial, como falta de alguma coisa, como se algo estivesse ainda incompleto e faltando, termina, porque você está diante desta consciência, diante desta presença, diante deste amor. Compreendam que um ser realizado que está hoje trabalhando com aqueles que deles se aproximam, ele está apenas compartilhando a verdade que eles trazem, que eles são. Então, basicamente, não existe qualquer diferença. Eu quero que você olhe para isso com o seu coração se abra completamente para essa possibilidade, para a possibilidade do despertar, para a possibilidade do reconhecimento do seu próprio ser, da sua realidade divina. Deixa eu abrir um adendo aqui. se você está achando interessante essa fala e esqueceu, eu quero apenas lembrar a você. Vamos tornar isso também possível para outras pessoas. Então, apenas com um cliquezinho, dá um joinha aí. Com isso, você facilita o YouTube compreender que esse assunto é importante também para outras pessoas. se inscreva no canal se você esqueceu e coloca aí o seu joinha. Depois, coloca um comentário. Ok? esse adendo é algo importante aqui dentro desse trabalho. É muito importante para também ajudarmos outras pessoas. Então, voltando à questão aqui. O seu trabalho é o trabalho de despertar. É o trabalho dessa tomada, entre aspas, de consciência. assumindo essa realidade divina que é você. Para o indiano, dentro dessa visão da Advaita Vedanta, é muito claro essa colocação a respeito do que é nossa natureza real como consciência. e não só como consciência, mas também como felicidade. Então, perceba isso. O reconhecimento de sua natureza de pura consciência é a felicidade que você busca. Só que você está buscando em objetos, buscando em pessoas, em relacionamentos, buscando em sensações. algo que se realiza ou algo que se expressa muito diretamente, muito simplesmente, pelo reconhecimento dessa sua verdadeira identidade, dessa sua verdadeira natureza. consciência é, na verdade, sinônimo de Ananda, que é felicidade. Então, a palavra em sânscrito é para a consciência e Ananda, para a felicidade. E para ser. Então, Sat, Shit, Ananda, ser, consciência, felicidade, sua natureza divina, sua natureza real, a verdade sobre quem é você, além do corpo, além da mente e além do mundo. O que estamos comunicando para você nessas falas, eu vou ser claro com você. Aqui, não estou falando com você a partir de uma ideia, de uma crença, de um conceito. Eu não estou compartilhando com você algo que descobri nos livros. Estou compartilhando com você aquilo que eu vivencio como realidade, como verdade. essa é a verdade do seu ser. Essa é a minha verdade, a verdade divina. É a verdade divina em toda manifestação. Uma vez que você tenha assumido isso, não é mais uma crença, não é mais uma ideia. Então, estou compartilhando com você a partir desta realização. Algo que aconteceu dentro de um processo de trabalho diante de Ramana Mahas, diante do meu guru, de Bhagavan Ramana Mahas, por mais de 20 anos. A partir do ano de 2011, eu comecei a tornar público essa visão que hoje aqui é muito clara sobre a vida. Então, esse encontro com o meu mestre aconteceu eu tinha apenas 24 anos de idade, lá no ano de 1986. Apenas a partir do ano de 2011 eu comecei a compartilhar isso. Então, eu não estou compartilhando com você aqui uma teoria, uma crença, algo que você precisa acreditar. Absolutamente. a realidade do seu ser é a realidade da vida? É a realidade de Deus? Então, eu quero dizer para você de uma forma muito simples, de uma forma muito direta, felicidade, que é consciência, é ser, sabe? a beleza da realização desta consciência, desse assumir a consciência, desse assumir o ser que você é, é que você está diante desta felicidade, que é o fim do sofrimento, isso representa o fim da mente egóica, da mente dualista, da mente separatista, é o fim do sofrimento. Acompanhar uma fala dessa até o fim dela, isso é uma demonstração de um tenso e profundo anelo pela verdade. Já estamos há alguns minutos falando com você aqui. Esse anseio, esse anelo pela verdade lhe coloca diante desta presença, da presença do seu ser na forma de um Buda, de um ser realizado. então eu quero lhe convidar a um trabalho interno de autorealização. Nós temos tido a oportunidade de ter esses encontros aqui pelo canal do YouTube. Maravilhoso estarmos aqui juntos, tendo esse veículo como oportunidade. Mas eu quero também lhe convidar a estar conosco, a vir estar conosco presencialmente, a entrar e participar de algum encontro online ou em alguns encontros conosco online. Então aqui fica o nosso convite. Quero só lembrar você agora no finalzinho para de novo se inscrever se realmente ainda está esquecido e deixar o seu like. não deixe aí sem o seu like. Coloque o seu dedinho aí, aperta e vamos abençoar outros através desse canal. Vamos tornar ele acessível para outros. E é isso que acontece. Quando você dá o seu like, quando você compartilha, quando você escreve qualquer comentário, pode ser um comentário bem pequenininho, gostei muito, só. Quando você escreve qualquer comentário, o YouTube entende que o conteúdo é importante e ele manda para outras pessoas e elas assim poderão também ser ajudadas. Eu quero agradecer a presença de todos e estaremos por aqui sempre disponíveis para você. Se tiver alguma pergunta, você aproveita e coloca aí no comentário e a gente também prepara de repente um vídeo até para lhe dar uma resposta. a sua resposta, veja, é a resposta de todos. Todos estão em busca de uma única coisa, a realização divina, a realização de Deus, a realização da verdade. Todos estão à procura dessa coisa chamada felicidade. Foi bom ter você por aqui. A gente se vê no próximo. tchau. 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 Tchau.